Música Tudo no meu caminho, o senhor me é no chisteira Com palavras tão macias, me perderá O brilho dos seus olhos me envolveu E pilotizado pelo canso que eu fiquei Pode ser até magia ou fantasia Mas ela era tudo que eu via Me apaixonei, me entreguei Depois chorei Depois chorei Mas não tem nada não Nada não Seguindo no caminho é a solução Ela é feita inteira Cuidado com ela Ela é feita inteira Cuidado com ela Cuidado, 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 cuidado Cuidado com ela Ela é feita inteira Cuidado, 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 cuidado O brilho dos teus olhos envolveu ela E pinotizado pelo encanto que eu criei Pode esperar ser magia ou fantasia Mas ela era tudo, foi fiel Me apaixonei, me entreguei Depois chorei, depois chorei Ba-ba-ba-ba-ba-dão-de-me-não Seguir o seu carinho é a solução Ela é feixeira, cuidado com ela 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 Cuidado, 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 cuidado com ela Ela é feixeira Ela é feixeira Ela é feixeira Ela é feixeira Ela é feixeira, cuidado com ela Ela é feixeira, cuidado com ela Ela é feixeira, cuidado com ela Cuisou, cruzou, 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 cruzou E acordou Cuisou, cruzou, cruzouaaa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL